A Câmara de Votoporanga realizou na noite de ontem, segunda-feira, a 38ª sessão do ano com oito projetos em votação. O mais importante foi o que institui o Plano Diretor Participativo, que contou com 21 emendas ao texto original, propostas e aprovadas pelos vereadores. Antes da votação dos projetos, a 38ª sessão da Câmara foi marcada pelos pronunciamentos na tribuna. Utilizando 15 minutos de palavra livre, a presidente da Associação Antialcoólica de Votoporanga, Jane Oliveira, apresentou detalhes da Semana Antialcoólica, que segue até a próxima sexta-feira. O intuito do nosso trabalho é resgatar o cidadão, a sociedade novamente, a família e também a estar resgatando os valores, que é o mais importante. Abrindo os pronunciamentos dos vereadores, Tiago Alberto aproveitou seu tempo para apresentar voto de congratulação à equipe do Setor de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, por seu trabalho no combate à dengue e outras doenças no município. Hoje faço minha primeira homenagem a um grupo de servidores e trabalhadores de um setor que conheci no ano passado. Ouvindo suas alegrias e tristezas e dificuldades no trabalho, pude constatar o quão significativo é o trabalho e quão importante é o trabalho para a saúde do nosso município. O combate ao Aedes aegypti depende de cada um de vocês. Cuidem dos seus imóveis, dos seus quintais. Não deixem a água parada. Para o efetivo controle do Aedes aegypti, precisamos da colaboração de todos. Os vereadores também apresentaram reivindicações de moradores. Valder Sir Liu pediu que a Secretaria de Esportes providencie, o mais breve possível, repare os embrinquedos em praça do Parque das Nações. Tem um playground ali na Rua Alemanha. Tem um parquinho ali e é muito usado pelas crianças. Principalmente à tarde a gente passa por ali. E ali tem muitas mães com seus filhos por ali, fazendo uso daquele parquinho. E ali está necessitando de alguns reparos. Eu pedi para que coloque areia grossa. A terra ali é muito dura e crianças, a gente sabe, crianças eles descem no escorregador, balançam ali, eles caem. E há muito risco da criança machucar ali. Já o presidente da Câmara, o vereador Serginho da Farmácia, comentou que mais uma praça desta vez da Zona Norte foi alvo de vândalos e ladrões no final de semana. O pessoal mora de fronte ali ao Chico Mendes, a pracinha onde tem o campo. Nós tivemos esse final de semana ali vandalismo. Todos os fios que tinha ali da pracinha foram todos roubados. Então a praça hoje, no momento, vai manter por alguns dias numa escuridão. Mas hoje eu falei com o Alexandre também, com o Jonathan, já fez a licitação para a compra dos novos fios. Mas todos os fios que tinha ali no interior da praça foi todo roubado. Por sua vez, o vereador Jura disse que irá representar contra a empresa responsável pelo assalto do bairro Paquembu, para que garanta a qualidade do serviço. Coisas públicas, qualquer construção, qualquer obra pública, tem que ter garantia. E de acordo com as normas, cinco anos. E é bom dizer que esses cinco anos, senhoras e senhores, vêm-se no próximo dia 10 de novembro. Então nós temos poucos dias para representar contra a empresa que confeccionou aquelas casas, que vai acionar quem fez o asfalto. Após os discursos, o presidente Serginho da Farmácia abriu a votação dos projetos. Oito propostas foram avaliadas e votadas pelos vereadores, incluindo o novo plano diretor participativo, que determina os rumos do desenvolvimento de Votoporanga para os próximos 10 anos. Vamos acompanhar como foi. Entre os projetos votados e aprovados pelos parlamentares, um foi para a denominação de rua Helena Combinato Ferrares, de autoria da vereadora Sueli Friose. E também a concessão de título de cidadão votoporanguense ao deputado federal e liderança do partido MDB Baleia Rossi, de autoria do vereador Daniel Davi. Na sequência, os vereadores aprovaram dois projetos de liberação de crédito para o Poder Executivo. A Câmara autorizou a Prefeitura a utilizar 540 mil reais por meio do convênio com o governo do Estado para a instalação de cinco areninhas esportivas em bairros de Votoporanga e no distrito de Simonsen. Também foi aprovado o texto que libera mais de 4 milhões de reais em recursos do Estado e do governo federal, que serão destinados para recapiamento de ruas e avenidas de Votoporanga. Nós necessitamos de aproximadamente 18 milhões para fazer um trabalho de recapi ideal para o Votoporanga. Só que em função das dificuldades, nós estamos fazendo por etapas. Então, essa etapa será contemplada com 4 milhões e 306 mil reais, que já é um começo. Vamos estar aí acompanhando e cobrando o Poder Executivo para viabilizar na maior rapidez possível o início do recapi do Votoporanga. O único texto rejeitado em votação na sessão foi o Projeto de Lei Complementar nº 16 de 2021, de autoria do vereador Chandelli Protetor, que buscava instituir que toda pessoa que causasse lesão em animais em decorrência de acidente de trânsito seria obrigada a prestar socorro por meio de atendimento por médico veterinário, sob pena de multa. O projeto foi reprovado com 12 votos contrários e apenas um favorável, que foi do próprio autor da proposta. Esse projeto aí não visa fazer com que o condutor do veículo pague pelo prejuízo, até porque via pública não é local de animal. O cara está passando de moto, de carro, atropela um animal, de certa forma a culpa é do dono do animal, que deixa o animal na rua. Mas se ocorrer esse tipo de acidente, esse projeto visa que o cara pelo menos pare o seu veículo e procure saber quem é o dono e comunicar ao dono para que ele possa prestar socorro ao animal que foi atropelado. Por fim, os vereadores votaram e aprovaram por unanimidade o projeto de lei complementar 18 de 2021, que institui o plano diretor participativo. Com 313 páginas, o texto foi elaborado nos últimos dois anos, após várias reuniões nos bairros, até a tramitação final na Câmara. O plano diretor participativo de Votuparanga é atualizado a cada 10 anos e integra o processo de planejamento urbano, estabelecendo objetivos, diretrizes e instrumentos para a execução dos planos, programas, projetos e ações dos setores públicos e privados. Segundo a Prefeitura, o principal objetivo do plano diretor é dotar o município de um conjunto de instrumentos legais que permitam a cidade caminhar na direção do desenvolvimento de forma equilibrada e sustentável. Com a presença da equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, o texto foi aprovado por unanimidade, com a inclusão de 21 emendas dos parlamentares. Parabéns, Votuparanga, que eu não tenho dúvida que após a votação desse novo plano diretor, vamos ter aí um desenvolvimento muito maior. E nós votamos realmente num projeto histórico que dará um avanço, um pulo, um passo alto para a nossa cidade. Então, é isso. Harmonia entre os poderes, com a participação do legislativo. É dessa forma que a cidade cresce. Eu tenho certeza que esse projeto de lei vai ser um projeto de lei que vem para dar melhores condições de vida à população e da condição também do Executivo de ter uma legislação moderna, construída com muita bravura por todos. Logo, nós estamos concluindo isso hoje. E eu estou muito grato de ter participado de todo esse processo e agradeço os senhores vereadores que efetivamente participaram dessa construção dessa lei.